E aí, galerinha? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Já deixa aquele like pra nós aí, pra você não esquecer. E vamos de gameplay, hein? Tamo junto. Vamos ver se está tão solinho aqui. Ó, está tão solinho aqui. Para, pa, pa, para. Até eu te assisto sempre. Nunca vi você ganhar uma partida. Mentira, velho. Isso é mentira. Para. Se você assistiu sempre, você vai ver aí, mano. Para, velho. Ó o cara metendo louco aí, dizendo que, pô, pelo amor de Deus, mano. Pra você eu só faço aqui, ó. Ó. Pra você, ó. Mano, se eu perder, vai rodar. Esse outfit está de milhão, não está não, chat? Você sabe quanto é que custa esse casaco aqui, mano? O casaco aqui é o item mais caro do PUBG, velho. Só esse casaco aqui sabe quanto é que é que o pessoal paga? 10k dólares. Mas quanto é que vale minha conta? Salgado e um suco. Que doideira, que doideira, que doideira. TPP, né? Para de chorar e assiste aí o Caio. Porra, já entrou chorando, cara. Porra, Caio. Aí é foda, né? Não dá nem boa noite, cara mal educado aí, pô. Nem assim que o chat é educado, não, pô. O cara tem que daí entrar na live. Boa noite, Netenho. Como é que você está hoje e tal? Como é que você está? Tudo bom? Pô, Netenho, já compartilhei e deixei o like. Agora o cara já entra reclamando, pô. Pô, tá parecendo aqueles velhos, pô. Nada contra os velhos, tá ligado, mano? Eu gosto dos velhos, mano. Não, todo mundo um dia vai chegar velho, né, mano? Não vou falar velho, não. Aquela pessoa que reclama de tudo, pô. Não, chato. Porra. Sabia que tu voltava, irmão. Irmão, eu te li como um livro agora, viu? Você viu o prefazinho que eu dei naquele cara? Eu sabia que ele ia picar. Ele estava muito confiante, esse cara aí, mano. Esse cara, ele estava numa confiança danada. Um gritinho lá, ele. Não foi eu, não, cara, que gritei. Foi a Ellen, cara, aqui do lado. Vem ser pelo YouTube, primeira vez ao vivo. Seja bem-vindo aí, cabeça de... Ei, eu estou zoando, mano. Ah, porra. Será que negócio eu sou um peão, porra? De girar. Fica meio estranho, né? Olha lá. Filha da mãe, pra mim que ele é gordo, mano. Filha da mãe. Mano, por que você chega, tenta me matar e depois dança pra mim, mano? Qual o rolê? Fala comigo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então dança pra mim, dança pra mim. Vem cá, dança aqui, dança aqui. Você vai ser minha dançarina, velho. Vai, dança aí pra mim, dança. Te amo demais, velho. Na moral, eu sou muito seu fan, cara. É, não, é, não. Você é da onde, meu mano? Fala comigo. Sou de Goiás. Goiás, Goiás. Pode que... Pô, o Goiás tem uns pesqueiros da hora aí, viu, mano? Por que eu vou colar por aí, velho? Oxe, demais, velho. Tem espiranha aqui. Tô louco, espiranha não, mano. Tem pescação de espiranha aqui. Eu te amo demais, na moral, mano. Mata eu aí, velho. É, não, é, não. É uma satisfação, é prazer. Tamo junto, viu? É nóis, é nóis, meu irmão. Tamo junto, Caíque. Quero me matar, depois virar. Ai, cara. Cara, é muita onda, né, velho? Fica legal jogar um solo, é verdade. Vambora, de bikezinha. Oh, essa bikezinha ficou top, né, mano? Olha aí. Eu tenho 65 anos. Tamo junto, viu? É nóis. Vou no drop de bicicleta. Bicicleta no drop, mano. Olha lá. Olha que da hora, olha que da hora, chat. Olha que da hora. Perninha, perninha. Olha isso. Ficava tão longe assim esse drop, velho. Ô, o traquezinho do pai tá em dia, tá? Se liga. Traquezinho do pai tá em dia, chat. Olha lá, só. O cara pegou o drop aqui, ó. Só capa, mano. O cara tava de capa 3, só foi capa, tá? Tá maluco. Vou jogar de bike, velho. Vou jogar de bike a partida inteira. Quem duvida, mano? Sabe por que eu vou jogar de bike? O cara tá ali já, já dropa aqui já, ó. Tá ligado? Vai dar merda isso aqui, não vai dar merda? Vai dar merda. Mano, falando nisso, velho. Qual foi o drop que o cara não quis pegar ali, velho? Joga de bike, conteúdo? Vocês acham, chat, de bike, então? Eu vou de bike, hein, mano. Eu vou de bike. Eu vou seguir o chat aí, conteúdo. Eu vou de bike, mano. O boneco já pedalou mais que eu esses 10 anos. Os últimos 10 anos de vida aqui, mano. Opa, tem cara aqui, velho. Coitado, vai tomar um sabe nem de onde, coitado. O bom de bike é isso, né? Os caras não escutam eu chegando, mano. Olha lá. Ih, amigão. Pra você, acabou, hein, amigão. Acabou, amigão. Eita porra. Que isso? Que isso, papai? Não pega, não? Tá sem... É a mula sem cabeça. Pô, legal jogar solinha isso aqui, né, mano? Você dá logo uma que eu tô... Pá! E o cara já vai direto. Eu gosto de jogar solo, mano. Tô nem lutear, mano. Onde que eu vou embora esse ali, o cara vai ficar puto, ó? Aqui eu acabei com a mente dele, chato. Caralho, esse cara já foda, ó. Hasta la vista, baby. Bye, bye. Eita porra. Mano, se eu errar esse próximo tiro aqui, meu amigo... Esse aqui vai ser aquele tiro de misericórdia, mano. 100% concentrado. Snipe americano. Opa, brasileiro. Snipe brasileiro agora. Eita porra. Nenhum deu certo. Aqui acabou, velho. Aqui acabou, tiltado. Vai, tiltado. Uhuhu! Fala do pai. Vou entrar de bike dentro da casa. Se liga só, chato. Prende aqui, ó. Quem não sabe aí, ó. Vamos lá com aquele drop lá. Vamos lá com aquele drop lá. Tem que tomar cuidado aqui, né? Porque eu tô de bike, aí... Qualquer lugar que eu passo errado aí, mano... Eu vou morrer, velho. Traquizinho, tá em dia ou não tá em dia, chat? O bom da bike é que você consegue dropar nela sem tomar dano, tá ligado? Então, tipo assim... Os inimigos vêm e não tá escutando barulho de carro nem nada, tá ligado? E aí, do nada, eu dropo no meio do aberto e dou rajada, mano. Olha cá. Olha só! Esse cara foi no drop lá. Aí sim. Foi good. Ó, tô aqui. Troca tiro com nós, papai. Troca tiro aqui, vem. Troca tiro com nós, pô. Não é tu que gosta de ficar atirando nos outros aí, pô? No aberto aí? Vai se perder, irmão. Mano, é mó ruim dar drive-by nesse carro aí, velho. Não uso revive. Não uso revive, cara. Não faça isso, cara. Porra! Vai tomar uma panelada. É se eu não usar revive, mano. Lá vai nós de bicicletinha. É, moleque. Ó, play diferente isso aqui, hein? Pô, isso aqui nada? Meu Deus. Caralho! Caralho, bicicleta! Achei meu novo... Meu novo transporte no jogo. Só bicic... Eita, porra. Acabou aqui, acabou. Acabou. Vou esperar ela entrar no carro, chato. Vou esperar ela entrar no carro, chato. Ai, caralho. Tem outro cara à costa, mané. Acabou. Tomou uma. Tomou aqui já. Vai ficar garoto. Não queria ficar marcando. Vai também, irmão. Irmão, tu já era, velho. A tua acabou, meu parceiro. Toma esse HS aí. Tamo entrando em área perigosa, hein, velho. Pra bicicleta, hein, sabe? Tamo entrando em área perigosa aqui, rapaziada. Aqui tá ficando perigoso. Oito vivos só, mano. Não vou abandonar... Eita, porra. Mano, eu vou levar minha bicicleta até o final, mano. Se eu der Winner, Winner e Tiki Dino, eu vou andar de bicicleta no final, mano. Ó lá. Ó o cara lá, ó. Oh, papai! Tu quer outra? Tu quer outra? Eu vou dar outra. Eu vou dar mais uma pra você, chat. Eu vou dar mais uma pra você. Boa! Nossa, só HS, velho. Pô, meu maluco, tá? Ai, tá doendo pra caralho esse gai, velho. O cara matou alguém de revive, velho. Aí, aqui acabou. Nossa, esse gai, der pra caralho, velho. Morri, mano. Caralho, amigão, ele me salvou, velho. Tomou, hein? Tu arbala, hein, velho. Toma. Vez viva, velho. Olha o bagulho, fechou lá pra aberto, mané. Parada aqui, me adiantar, velho. Tempo. Vamos lá. Vamos lá. Se você gostou da play, deixa o like aí, pô. Pô, não consigo usar minha bike, velho. Quero usar minha bike, mano. Que da hora, a playzinha da hora, hein, mano. O cara caiu no gai, velho. Playzinha de bike. Ai. Tama. Ai, caralho, velho. Gêgezada, mano. Gêgezada.